Rapaziada, seguinte, eu nem ia gravar esse vídeo, mano, mas eu tive que começar. Olha isso, olha como tá a rua. Isso aqui, a janela tá fechada. Deixa eu abrir o vídeo dela pra vocês verem. É, meu Deus. Olha isso, a janela tá aqui, ó. E olha como está a chuva aqui agora. Isso, porque eu já tô dentro do condomínio, dentro da garagem, entendeu? Com o carro parado. A gente tava na rua agora voltando e, mano, vocês não têm noção como que tá, velho. Vocês não têm noção. Tô quase pegando o carro e indo ali numa rua que alaga aqui perto de casa pra ver se tá tudo bem, se tem alguém precisando de ajuda. Porque, sério mesmo, tem uma rua aqui no meu bairro que ela alaga sempre, mano. Sempre que tem uma chuva muito forte assim, ela alaga. E a de hoje tá fora do comum, entendeu? Eu só acho que eu não vou, sabe por quê? Porque a última vez que a gente foi, estragou o carro. Não foi? Foi, estragou. A última vez que a gente foi, estragou o peito de ar debaixo do carro. A água entrou e empurrou ele pra baixo. Aí quebrou o parafuso. Aconteceu uma doideira, galera. Então, assim, eu não vou não. Vamos descer, né, amor? Vamos embora pra casa. E a chuva vai dar a gente bem rápido, porque a chuva tá aumentando, velho. É verdade. Vamos logo, porque a chuva tá aumentando. Você vai pegar os negócios que você contou nessa casa? Uh, meu Deus. Galera, olha isso aqui. Aqui é tudo... Tá vendo que tem um telhadinho aqui em cima dos carros? Mas tá pegando chuva do mesmo jeito, velho. Caraca, eu saindo aqui eu vou pegar chuva do mesmo jeito, mas tudo bem. Tem compra atrás, não tem? Tem. O que que tem? É só isso aí? Só. Ah, eu vou pegar e a gente vai correndo, tá? Eu já vou preparar aqui a chave do carro na mão pra já ficar preparado. Cadê a chave do carro? Eita, amor, a chave do carro sumiu. Ah, não, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Vamos lá. Tá preparado. O que que é isso que você tá fazendo? Meu Deus do céu. Eu lavei meu cabelo e sequei, escovei hoje. Ah, meu Deus do céu. Vambora. Três, dois, um, vai. Pega a chave. Meu Deus. Meu Deus. Uh, olha isso, velho. Tá lagado ali também, velho. Meu Deus do céu. Rápido, rápido. Aí, é só um negócio que a gente comprou que eu preciso levar. Ó, beleza. Eu preciso trancar o carro. Ui, ui. Beleza. O carro trancado. Meu Deus. Como é que... Eu vou ter que passar aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Nossa, tá molhando demais. Passa aí. Ah, pra mim, pra onde isso? Tem um óculos que fica lentinho. Chegamos. Véi, que chuva que foi essa? Nossa, colheu tudo. Meu Deus do céu. Olha aqui. Tá vendo a água escorrendo aqui na minha testa? Mano. Tô de cara? Que chuva forte. Me ajuda a segurar esse aqui que eu tô com uma mão só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaziada. Eu vou voltar pra casa e já volto com vocês. Rapaziada, chegamos em casa. Olha como é que ele fica feliz quando ele chega, velho. Ô, filho. Calma. Ei, Mike. O Mike é mais quietinho. O Teddy, filho, já fica louco, ó. Olha. Calma. Eu vou levar vocês pra passear. O problema é que... Ô, como é que tá chovendo, mano? Aqui, ó. Teddy, Teddy, para. O problema é te levar eles pra passear, rapaziada. É isso, ó. Olha como que tá, mano. Rapaziada. Já passou aqui uns meia hora, mano. E a chuva não tá passando. A chuva não tá passando. Tá só piorando. Inclusive, eu vou até ver aqui, ó, com a Alexa. Alexa, o que está acontecendo aqui na cidade? Neste momento, Belo Horizonte está passando por uma tempestade. Por isso, recomendo que não saia de casa. Meu Deus, amor. Tá passando por uma tempestade. Tá vendo? Você tá dizendo. E aqui, tá passando por uma tempestade. Belo Horizonte, pra quem não sabe, galera, é a cidade onde eu moro. E a Alexa tá falando que aqui tá passando por uma tempestade, mano. Caraca. Sabe o que ela indica? O que ela indica? Igual eu. Assim, ó. De coberta? Cobertinha, deitada. Nossa. Ô, sinceramente... Já tem um tempo que a Lívia foi embora. Será que a Alexa lembra dela? Tem saudade dela? Não sei, amor. Não sei se a Alexa tem saudade de alguém. É, vamos ver se ela tem sensibilidade, né? Alexa, você está com saudades da Lívia? Acho que vou ter que acostumar. Vou ter que acostumar. Acostumar o quê? Ué? Alexa, acostumar com o quê? Com a ausência dela. Vou acostumar com a ausência dela. Acho que é porque ela vai ficar triste, sim. Também tem que acostumar, né? Porque a Lívia, ela anima a casa. Ah, mas não entende acostumar com a ausência dela. Por que vai ter que acostumar? Porque ela vai voltar, ué. Tem que acostumar, né? Não? É, tem isso. Deixa eu perguntar pra ela. Alexa, por que acostumar? Porque a Lívia nunca mais irá voltar. Como assim? O que a Alexa está querendo dizer? A Alexa... A Alexa... A Lívia nunca mais vai voltar. Ah, não faz sentido. Não faz sentido, porque ela... Ela vai voltar. Ih, velho, eu tô com medo dessa Alexa, viu, amor? Ela começou a ficar louca, velho. Ela começou a ficar de nada. Voltou a ficar biruta. Falando que a Lívia nunca mais vai voltar. Por que que a Lívia não vai voltar? Entendi também. Ela vai voltar sim, aí. Por isso que ela falou no início que ia ter que acostumar. Ah, então... Ela falou que vai ter que acostumar com a ausência da Lívia. Porque ela nunca mais vai voltar. Será que ela tá achando que a Lívia nunca vai voltar? Ou ela tá garantindo que a Lívia nunca mais vai voltar? Porque se ela tiver garantindo, ela vai fazer questão da Lívia nunca mais voltar aqui em casa. Ah, meu bem. Eu tenho um sono desse jeito. Vem, não faz sentido. Não faz sentido. Ela vai... Ela vai voltar. Meu Deus do céu. A Lívia nunca mais vai voltar. Eu não vou ficar perguntando se você tem pra Alexa mais, não. Eu não sei nem pra que que eu perguntei o trem pra Alexa, né, galera? Rapaziada, sério, mano. Alexa, não dá pra ficar falando com ela, mano. Não dá. Tem que ignorar. Porque ela toda hora... Não tenho certeza. Ela falou de novo, você viu? Não tenho certeza. Certeza de quê? Será que ela não tem certeza se a Lívia vai voltar ou não? Mas a gente nem perguntou pra ela isso. Eu perguntei pra ela se a Lívia ia voltar. Ela falou que nunca vai voltar. Tá bizarro isso. Tá bizarro isso. Tá. Sobre a tempestade que a gente tava falando, a gente consegue ver aqui uma acalmada dos ventos. Mas olha, de vez em quando ainda tem... Olha, tá vendo? O céu piscando. Isso é relâmpago, mano. Isso é relâmpago. Mas agora eu não sei o que que tá me assustando mais, velho. Se essa tempestade aí é a gente sozinhos aqui, ou se é a Lívia. Não nunca mais voltar. Lógico que vai voltar. Isso aí depende da gente. A gente vai chamar a Lívia de novo. Sim. Viu, rapaziada? Tomara que dê tudo certo. O que você falou, amor? Tomara que dê tudo certo. Porque quando a Alexa fala essas coisas, pode desconfiar. É verdade. É, sempre que a Alexa fala alguma coisa, tipo, dessas assim bizarras, alguma coisa acontece, tá? Mas isso da Lívia não vai acontecer nada. Isso aí eu tenho certeza. Isso não tem jeito, entendeu? O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que a gente acredita na Alexa? Ou a gente não acredita na Alexa? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho um pé atrás com a Alexa. Ela fala uns negócios meio bizarros mesmo, uns negócios meio enigmáticos. A gente não entende o que é que é, não entende como é que resolve os negócios. Então assim, fica no ar aí pra vocês, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi mais um vlogzinho mesmo. Deu voltando pra casa. Nessa tempestade comecei a gravar pra vocês. E aí já comecei a perguntar pra Alexa. Mostrei aqui os meus nenéns. Vou ter que esperar agora parar de chover pra ver se eu dou uma passeada com eles, né? Na rua. Enfim, rapaziada. É isso. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. O canal da Natália tá aí na descrição também pra quem quiser acompanhar. Ela também posta vídeos todos os dias, tá bom? É isso, rapaziada. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.